E no corte de hoje você vai ver... God, explica aí como é que funciona o negócio. Quadro novo. Vamos explicar o quadro novo, é o seguinte, cara. Ah, explica aí. São cinco capas que tem no quadro novo. Cada um é uma pessoa, uma personalidade. É alguma coisa, uma surpresa. Quadro, pra quem você tira o capa? Se você tirar o capa, é que você tá... Ó, ok pro cara. Se você não tirar o capa, você tá nem... Que nem o do Raul Jair. É, eu copiei isso aqui em forma de capa. Então vamos aí pro próximo quadro. Quadro importante. Pra quem você tira o capa? Que rufem os tambores. Roda a vinheta. Vamos aí pro terceiro capa. Capa nível dois. Capa dois. Coringa. Pô, eu só falei o Coringa uma vez. Só no Premier Sport, mas não tem o que falar do cara não. O cara é muito bom, pô. O maior time da Twitch, né? Do Brasil, acho que é, né? Acho que é da Twitch. Será que achou o Coringa hoje, né? Não era do Brasil. Tá estourado. Porque tem um cara que tá de pau a pau com ele também, hoje, que eu vejo, é o Casemiro, né? É, eu acho que o Casemiro tá de pau a pau. O Coringa é muito bom. Depende do evento que o Casemiro faz, que ele passa o Coringa, dá uma briga, dá uma briga dos dois. Eu já vi algumas lives, eu não vejo lives de GTA, mas, pô, quando eu vi uma vez, é live muito foda, é live do cara, pô. Muito bom, pô. Ele encaixou, mano. Ele encaixou no... Ele deu muito certo, ele deu muito certo, né? Deu certinho, mano. Deus abençoe ele. Muito, muito feio, tá louco, pô. Você acha ele bonito? Lindo, né? Cara, eu não acho, eu acho ele feio pra caramba, mano. Não tem como achar um cara desse feio, né? Eu acho que ele é feio. Eu acho que eu sou mais bonito que ele. Você acha? Só o meu nariz que é mais grosso. Não só o nariz. Cabelo também. Cabelo também, lógico. Ele é parecido, God, com você. Ele é muito parecido com você. Ah, eu acho que ele não é cheinho, ele é cheinho. Bom, você tira o capa pro... Pro Coringa, ele vai tirar o capa pra todo mundo, galera. Você é safado, vai tirar o capa pra todo mundo. Então... Não tenho treta com ninguém, não, God. Não tenho treta com ninguém, não tem. Não tem, não tem. Verdade, você não tem treta com ninguém? Nunca teve? Tem, não. Tive já, muita. Tive já, mas a gente tenta resolver, né? Quando não resolve, a gente vai pro pau. Eita. Mas, sempre tenta resolver. Já tive, já tive muita coisa, God. Quem foi o cara que você brigou, então? Você não... Não, não vem ao caso, porque eu não... Nossa, cara, ignorante. Que patada, né? Porque não deu o que falar, entendeu? Então, beleza. Ia dar o que falar, mas não, beleza. Olha como é que tá o nosso FPS, tá, mano? É aquela câmera ali, ó. É ruim que ele tá mexendo pra hora, mano? Você tira o capa para Coringa. Tirou. Vamos pro quatro capa pra quem você tira o capa? Capa quatro. Então, peço desculpa pelo FPS caindo da câmera que tá a mim e ao Biel. Peço muito obrigado pra vocês que assistiu aqui o Godcast. Lembrando que sigam o Radio Ativa aí em todos os cortes. Vai tá o arroba dele no Instagram, o canal dele no YouTube. Vai ter o canal do YouTube do Biel, o Instagram do Biel. Vai também tá o Instagram do Jão aí. E tem o canal do Jão também na descrição, beleza? Então, segue todo mundo, dá aquela moral e conto com vocês no corte, galera. O corte é muito importante. A live a gente faz, bacaninha, pra quem gosta de assistir e acompanhar. Mas eu sei que a maioria das pessoas acompanha os cortes. Muita gente que, mano, não perca um corte. Eu fico feliz pra caramba com isso aí, entendeu? Então, segue a galera aqui nas redes sociais. Dá uma moral pra gente aí, galera, beleza? Então, ó, não se esqueça de seguir. Convide seus amigos também pra conhecer o Godcast. Tem uma galera que curte o cenário de Free Fire. Sempre estamos trazendo pessoas de Free Fire e também de outros jogos aí. Aos poucos a gente vai migrando e trocando. Esse foi o 18º Godcast. Foi bom, deu pra trocar a resenha aqui. O cabelo do God tá maior. Rapaziada, um abraço, fica com Deus e até o próximo Godcast. Um abraço, fiquem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí